A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 21 ao capítulo 19 versículo 1 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocar, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, basta ser cristão para aprender a lição do perdão. O perdão que recebemos de Deus, porque Deus é misericordioso, Ele nos ama, Ele nos acolhe, e o perdão a ser dado uns aos outros. Mas eu quero voltar junto com você, a atenção para uma expressão que está, perdoar de coração. Perdoar de coração. Quando o Papa Francisco chegou ao Brasil, ele disse que queria bater a porta do coração, porque ele sabe que não chega à cabeça se não passa pelo coração. O que não é dito, não é feito com amor, não fica na inteligência, não fica guardado na cabeça. Ao mesmo tempo, aquilo que machuca o amor, machuca o coração, deixa marcas muito profundas na inteligência da pessoa. Queremos sim abrir-nos para perdoar de coração uns aos outros, levando em conta o valor da outra pessoa, a importância que ela tem, a sua dignidade, e buscando uns com os outros, com toda a força do nosso coração, o serviço e a disponibilidade. Deus nos conceda essa graça. É a palavra de vida eterna.